O torcedor que acompanhou essa partida aqui é de parabéns, né? Porque o Galo tá aqui ó, devem ser ver que é mais de um Galo, não é só aqui lá, tem mais de um Galo. O torcedor foi, acompanhou o jogo e curtiu. Bom, muita gente curtiu também na TV Morena e nós vamos mostrar como foi essa partida entre o Corubaense e o Operário. O Corubaense está em busca do campeonato, vencendo esse jogo, reverteu os resultados do desembaro. O Corubaense está em busca do campeonato, vencendo esse jogo, reverteu os resultados do campeonato.